Olá gente boa, tudo já é com você? Eu espero que sim, sou Marcílio Barros e você está no canal Recanto Olibar No vídeo de hoje eu vou te mostrar umas imagens da BR-230 que liga Nazaré do Piauí a Floriano Essa BR-230 é uma das mais bem zeladas aqui da região Um tapete, viu? Boa demais essa BR Já nesse trecho aqui eu já não conheço muitos Muitos povoados aqui da região Mas certamente aqui também tem muitos povoados e assentamentos Entre Nazaré a Floriano do Piauí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Muitos sítios, muitas chácaras aqui na região. Fizeram um posto de combustível aqui, top show. Posto KQ3. Legal, viu? Muitos sítios, muitas chácaras. Barraca do Chico. Uma abobrinha aí, ó, pra vender. Eu gosto dessas barraquinhas de beira de estrada assim, ó. Com ata, abacaxi. Eu gosto demais, bacana. Eu gosto demais. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.